Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E venho aqui trazer para vocês um tênis casual da Adidas Light Racer 4.0. Aproveitar a abertura para falar para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou fazer aqui o review completo, primeiras impressões, detalhes do tênis on-fit. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o meu like, bora para o vídeo. Mostrando aqui, pessoal, primeiramente o tênis em detalhes para vocês, olha só. Esse aqui é o lado externo, nós temos aqui as três listras, bem destacadas aqui no fundo vermelho, que é colocado aqui no cabedal desse tênis. A gente tem aqui o desenho de entressola, que é um desenho bem simples. E aqui no detalhe, nós temos o nome Cloud Foam, que é a tecnologia colocada aqui no EVA desse tênis. O lado interno aqui é bem parecido com o lado externo. Mostrando aqui, pessoal, a parte de cima do Light Racer, nós temos aqui o nome da Adidas colocado aqui nesse tecido. Uma etiqueta que eles colocam aqui na língua do tênis. A gente vê aí como é que é a espessura de língua aqui do Light Racer. Nós temos uma língua completamente aberta. Nós temos aqui o cadarço que é achatado, só que tem um tecido macio. Gostei bastante do cadarço desse tênis por esse motivo, por ter aqui um tecido confortável aqui no cadarço do tênis. A gente vê um passador de língua que é colocado aqui. Tênis aqui que tem um mesh maleável, tênis casual da Adidas, que tem aqui uma respirabilidade baixa. Aqui, pessoal, mostrando logo de cara aí para vocês, na palmilha o nome Cloud Foam Comfort, que é a tecnologia que eu já falei para vocês entre a sola. Colar aqui com a quantidade média, de média para pequena de espuma, que é colocado aqui nesse tênis. A gente vê aqui um tecido de colar que é macio. A gente vê aqui, pessoal, que essa palmilha tem uma espuma que é espessa. A gente vê aqui a espuma da palmilha é dedicada, mas não vai ser tão macia quanto deveria. A gente aperta aqui e a gente vê que não é aquela palmilha que serve apenas de fogo para a entressola, mas tem uma maciez um pouco limitada. Aqui nós temos a traseira do tênis, bem básica mesmo, sem nada escrito, sem nem mostrar a costura principal do tênis. E aqui eu nem sei como é que eles fizeram. Não tem costura aqui em cima. E aqui embaixo nós temos o EVA do tênis. Virando aqui, pessoal, mostrar o solado aqui do Light Racer 4.0. Você vê aí que é um desenho que é uniforme para todo o campo aqui do solado. A gente vê também que é um tênis que não tem nenhuma borracha, nem aqui na ponta, nem em nenhuma das pontas do tênis, que fica completamente direto no EVA e que vai ter uma durabilidade limitada. Mostrando aqui para vocês no detalhe a biqueira com a logo da Adidas. Então, pessoal, depois de mostrar os detalhes aí para vocês, vamos falar agora de conforto interno. Eu calcei esse tênis aqui, coloquei ele nos pés e ele ficou muito bom aqui nos meus pés. Ele não ficou apertado em lugar nenhum aqui, pessoal. Isso é muito bom. Mas essas impressões que eu estou tendo aqui, pessoal, é comprando um número acima do meu casual. Porque o meu pé é largo e peitulo. Se o seu pé aí é fino e baixo, você pode estar até comprando aqui o seu número casual para esse modelo. Tênis aqui, pessoal, que é casual, não tem muito compromisso com ser muito esportivo, muito respirável, muito maleável. E a pisada dele é dura, uma pisada aqui engessida. Nós temos a tecnologia Cloudform que é colocada aqui no EVA desse tênis. Mas eu vejo que a Adidas tem um Cloudform mais duro e um Cloudform mais macio. Eu não entendo porquê, porque eu já já vou fazer outro tênis para vocês com EVA Cloudform do mesmo jeito, mas com a espuma mais macia. Como esse tênis aqui o EVA faz também, às vezes, de solado. Eles colocam o mesmo material. Então, eles precisam endurecer um pouco para aumentar aqui um pouquinho a durabilidade desse tênis. Como eu já havia dito para vocês, nós temos aqui um tênis casual, um tênis de uso casual. Ele não é feito, apesar do nome Racer, para corridas. Então, você que tem outros pares de tênis, quer comprar esse tênis aqui, você pode. Você que estuda, você que trabalha a maior parte do tempo sentado, por conta da pisada dura, você pode também comprar esse tênis, esse modelo. Você pode estar fazendo aí uma caminhada, uma corrida com ele, mas são corridas leves de pouquíssimo tempo, tá, pessoal? Se você quiser esse tênis aqui para ser multiuso, que seja aí uma caminhada e uma corrida de no máximo 30, 40 minutos. Não ultrapasse esse tempo. Um tênis aqui que não foi feito para treinos na academia de forma nenhuma, por conta da falta de borracha. E colocando aqui, pessoal, o Light Racer 4.0 na balancinha, olha só. Nós temos aqui um peso, pessoal, de 277 gramas no tamanho 41. Um tênis aí que é casual e que não é emborrachado. Então, pessoal, vocês viram o peso no tênis aqui que é menos de 300 gramas. Isso é muito bom, muito por conta da falta de borracha, que é o grande vilão dos tênis pesados aqui no Light Racer 4.0. É um tênis que poderia ser até mais leve se tivesse um cabedal um pouco mais otimizado. Vamos falar aqui, pessoal, do visual desse tênis aqui, Light Racer 4.0. Eu vejo que ali no site, no computador, eu achei ele feio, um pouco feio. Não gostei nem um pouco do visual dele. Mas depois que ele chega aqui para mim, que eu estou com ele em mãos, que eu estou olhando ele aqui. É um tênis que tem um estilo legal, sim. Ele tem aqui um formato meio arqueado na região do solado. Não pega muito aqui na região da ponteira, nem na região de trás aqui. Gostei do visual do tênis. Depois que eu peguei ele nas mãos, depois que eu coloquei nos pés, ele ficou muito bom. Gostei bastante aqui. Essa mescla de cores aqui também é muito legal. Vermelho com branco, orna muito bem. Vamos falar aqui de preço, pessoal. Paguei aqui nesse tênis R$275,40. E eu vejo que é um preço que está nos conformes para o que ele oferece. Um tênis casual, meio assim, tiver o nome Racer. Às vezes você pode fazer aí uma caminhada, uma corrida. Mas o preço dele é esse mesmo. Precisa sim estar abaixo dos R$300,00. E ele cumpre aqui essa exigência. E aí, pessoal. O que acharam do vídeo? Mostrando novamente aqui, pessoal. Adidas Light Racer 4.0. Para falar para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora, você aí que já comprou, já tem, já está usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Pois então, pessoal. Estou indo embora. Vou indo nessa. Estou ficando por aqui. O vídeo já está acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.